Chora doce foi, que um dia só me fez chorar Chora doce foi, que um dia só me fez chorar Chora vestará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chora vestará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação, o pai está com mim e onde for A recordação, o pai está presente onde for Cança sol e mar, guarda reina o lar O amor foi, que de reencontrar Lamba esta rei, ao lembrar de este amor Por um dia, me estante foi rei A recordação, o pai está presente onde for A recordação, o pai está presente onde for